Dia de vídeo novo no canal e hoje eu vim trazer pra vocês quanto eu economizei em 3 meses de Glambox. É isso mesmo, vim mostrar pra vocês os produtinhos que vieram e claro, vim contar os valores também. Então assiste esse vídeo até o final pra não perder nada. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Caíla Caix, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje temos esse vídeo super especial, tá? Que é uma análise de quanto eu economizei em 3 meses assinando a Glambox. Eu já tinha trazido de uma caixinha anterior e agora eu resolvi trazer da Glambox pra mostrar pra vocês tudo que você pode economizar aí na sua casa assinando uma box de assinatura. Mas claro que tudo isso depende muito do seu perfil e do que você tá procurando no momento. Então vamos lá que eu vou te mostrar quanto eu economizei e se os produtinhos que vieram realmente eu usei. Ou se foi tipo produto que eu não usei e que não valeu tanto a pena assim. Vou te contar tudo isso, mas claro, antes de te contar, eu quero te pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal. Aproveita, já se inscreve e ativa o sininho de notificações porque todos os dias estamos tendo conteúdo novo por aqui. É isso mesmo, galerinha. Além disso, estamos atrás dos nossos mil inscritos, então me ajuda aí e venha fazer parte dessa comunidade que sempre tem conteúdo novo aqui pra vocês com muita coisa bacana. Então vamos lá que eu quero mostrar pra vocês cada uma das boxes que veio e vou falar sobre os valores dos produtos e o quanto eu economizei, quanto eu pagaria se estivesse comprando aí numa loja física. E claro, se esses produtos realmente valeram a pena ou se foi dinheiro jogado fora. Então vem comigo que eu vou te contar tudo. Bom, gente, como eu falei pra vocês, vou mostrar cada um dos produtos, porém eu não vou trazer os produtos aqui, por quê? Porque senão vai demandar muito tempo. Então eu vou falando dos produtos e vou colocar uma foto aqui do lado, ou desse lado, ou do outro lado, pra mostrar pra vocês tudo que veio, tá? Além disso, eu vou falar também questão dos valores, por quê? Porque isso conta bastante, né? E depende também do que veio se eu realmente utilizei esses produtinhos. Vou começar com a primeira Glambox, tá? Que foi a Glambox de setembro, foi a primeira caixinha que eu assinei. O total em produto deu o valor de R$244,90, tá? Vem um mimo aí da Glambag. Eu ganhei um Glambag de mimo na primeira assinatura. Ganhei um hidratante facial da Eudera de R$80,00. Um batom Glossistic da Eudora de R$53,99. Um power hidratante Jume Cosmetics de R$55,90. Total em mimos, tá, galerinha? R$189,90. O total de tudo aqui deu R$434,80. Nesse mês eu paguei o valor de R$65,91 na minha Glambox e economizei o valor de R$368,89. Agora eu vou falar um pouquinho dos produtinhos dessa caixinha pra vocês. Quais produtinhos eu tô utilizando, quais produtinhos eu não tô utilizando. Bom, primeiro lugar eu quero explicar um pouquinho sobre a Glambox. Pra quem não sabe, a Glambox é uma box de assinatura onde você assina e um valor mensalmente recebe muito mais desse valor em produtos, tá? O que eu quero dizer com isso? Que você não sabe o que vai vir na sua caixinha. Porém, pode vir produtos maravilhosos e pode vir produtos que você não utiliza tanto assim. Mas como eles fazem essa escolha, Caíla? Eles fazem através do perfil de beleza que você preenche quando você faz a sua assinatura, galerinha. Você coloca lá no seu perfil o que você gostaria de receber e o que você não gostaria de receber. Através desse perfil, eles escolhem os produtos que vêm na sua caixinha. Mas claro que eu tenho um cupom de desconto pra quem quiser assinar essa caixinha. Porque ela tem um valor muito em conta, gente. Vem muito produto bom aí, tá? Vou deixar o cupom de desconto aqui em cima pra quem quiser assinar. E claro, assinando com o meu cupom, você vai ganhar um desconto aí. Um baita desconto ainda vai ganhar mesmo. Então corre pra assinar a sua. Mas espera aí que eu vou te contar quanto eu economizei em 3 meses de Glambox. E vou te mostrar se esses produtinhos realmente eu usei ou não. Vamos começar com essa primeira caixinha, tá? É da Glambox que eu assinei. Os produtinhos assim que eu mais gostei. Os produtinhos que já até acabaram. Vocês acreditam? Ó, a Bruma Capilar 212 não foi um produtinho que eu gostei tanto. Nem tô utilizando tanto, tá? Não é um produto que faz bem parte da minha rotina. Porém, eu utilizo de vez em quando. A paleta da Bouty, gente, ela é minha preferida, sinceramente. Ela já saiu em vários vídeos aqui do canal. Tô utilizando muito ela. Ela meio cores maravilhosas. Então gostei muito dessa paleta. O creme hidratante para as mãos de R$19,90. Gente, acabou já. Ele realmente acabou. Produto maravilhoso. Amei. Um dos produtinhos aí que eu utilizei muito, muito mesmo. Óleo corporal da Satisfy também já acabou. Tanto que ele tava até em um dos vídeos acabados do mês. O gel esfoliante facial da Proust. Produtinho muito bom. Porém, eu achei ele muito pequeno. Mas eu gostei do produto. E eu tô utilizando bastante. O Prime Gel da Barbossa. Faz parte aí da minha... De vez em quando ele aparece aí nos meus vídeos de mais usados de semana. Produtinho que eu tenho utilizado bastante. E claro, tem meus mimos aí. Hidratante facial da UD. Gostei desse hidratante, tá? Não tô utilizando ele tanto assim. Mas eu utilizo de vez em quando. Batom Glosser Stick. Estou utilizando ele nesse momento, tá? Gostei bastante desse batom. Ele deixa a boca bem hidratada. Power Hydrate Jume Cosmetic. Não foi um tipo de produto que eu utilizei tanto. Na verdade, eu testei ele uma vez. Não gostei tanto assim. Porque, na verdade, gente, ele é um protetor térmico. Eu não utilizo tanto protetor térmico, tá? Mas é um produtinho muito bom. Bom, nessa caixinha eu economizei R$368,89. Um valor que eu achei muito legal. E levando em consideração que a maioria dos produtos são produtos que eu vou utilizar. Então gostei muito dessa caixinha. Com certeza aí paguei o valor de R$65,91. Ganhei um baita valor aí. Então valeu super a pena nesse primeiro mês, tá? Dessa caixinha da Glambox. Agora vamos pra Glambox de outubro, galerinha. Que foi a minha segunda caixinha que chegou. Que eu vou contar tudo pra vocês que veio, tá? É, veio um sabonete líquido da Cristiana Oliveira, no valor de R$12,90. Veio um hidrata bumbum da Toche, de R$109,90. Uma queratina líquida ProHal, R$39,90. Uma bruma facial Chumon Chum, de R$58,00. E um batom surpresa da Busty, de R$29,90. O valor total em produtos deu o valor de R$251,60. Paguei o valor de R$65,91 na caixinha, tá? Fiz três trocas, tá? Porque na Glambox você pode acumular pontos e trocar por produtos. É uma grande vantagem, galerinha. Se você aí faz indicação, se você compra produtos na loja, qualquer coisa que você faz, praticamente você pode ganhar pontos e trocar por produtos, tá? Na troca que eu fiz, eu troquei. Olha que chato. Eu troquei um batom put surprise. Ainda bem que era cores diferentes, gente. Porque eu não sabia que ia vir um batom nessa caixinha, então eu troquei, né? No valor de R$29,90. Um creme hidratante para os pés da Jume, que eu queria muito, de R$19,90. E troquei também uma base, base da Busty, de R$10,96. Total de troca, R$60,76. Total de tudo, né? R$312,36. Como eu paguei o valor somente de R$65,91 na caixinha, eu tive uma economia aí de R$246,45. Uma economia muito grande aí em produtos, né? Mas agora eu vou contar para vocês o que eu achei dessa caixinha, quais produtos eu estou utilizando mais, quais produtos eu não gostei tanto, tá? Bom, sabonete líquido. Eu amo sabonete líquido, tá? Coloquei já ele no meu banheiro recentemente para usar. Ele é bem pequenininho, porém é um produtinho muito cheiroso. O hidrata-bubum da Toche. Gosto muito desse tipo de produto, porque, gente, ele ajuda a hidratar o bumbum. Então é um produtinho que eu gostei muito de ter ganhado. A queratina líquida da Prohal. Ela está lá nos meus produtinhos para testar. Ainda não testei esse produto, mas eu vou trazer teste dele aqui no canal. A bruma facial da 212. Não sou muito fã da 212, não vou mentir para vocês. É uma marca que o pessoal gosta bastante, porém não gostei tanto ainda, ela não me conquistou, tá? Ela está lacrada ainda, está até lá na lojinha da Shopee, quem quiser comprar, para comprar junto com o kit de produtos que eu coloquei. E tem o batom de surprise da Butch. Adorei esse batom, sinceramente. Gostei muito desse produtinho. Tanto o que eu troquei, quanto esse. Gostei muito, tá? E é um produtinho que eu utilizo bastante. Creme hidratante para os pés da Júlia. Esse creme já acabou, gente. Eu gostei tanto dele que eu utilizei bastante e ele já acabou. Tanto que eu já fiz até outras trocas. E a base, gente, da Butch, que eu também estou apaixonada, já estou utilizando ela. Produto de ótima qualidade e amei também essa troca. Então achei que valeu super a pena essa caixinha. Teve alguns produtos, né? Que eu não gostei tanto. Mas eu achei, sim, que pelo valor que eu paguei. Então gostei muito dessa caixinha. Agora vamos para a Glambox de novembro, galerinha. Que é a terceira Glambox que foi a Delírio de Consumo, né? Ela veio um shampoo Pitaya Nature Drop. Tá? No valor de R$65,90. Um condicionador Pitaya Nature Drop. No valor de R$59,90. Um tônico facial de Bianco. No valor de R$69,90. Um gel para pele seca. No valor de R$49,14. E um batom da Amore. No valor de R$11,04. Total R$255,88. As trocas vieram um creme para pentear da Nieli Gold. No valor de R$7,90. E um creme para os pés, né? Da B Brasil de R$49,90. Total de troca R$57,80. Total de tudo, galerinha. Pandei o valor de R$313,68, tá? Paguei o valor de R$65,91 somente. Economizei aí R$247,77. Essa caixinha aqui em relação aos produtos, tá? Vai ser a caixinha assim que eu não testei ainda todos os produtinhos dela. Mas eu vou falar para vocês o que eu achei. Na verdade, eu testei sim. Mas eu não testei ainda o shampoo e nem o condicionador, tá? O shampoo da Pitaia Nature Drop eu ainda não testei. Mas são produtinhos que eu uso muito aí na minha rotina, tá? Que são produtos para o cabelo. O tônico facial da Delianco. Acho que é um produtinho que eu vou utilizar bastante. Eu gosto muito desse cuidado com o meu rosto, desse cuidado facial. Então é um produtinho aí que eu vou, provavelmente eu vou utilizar bastante. É uma marca que eu ainda não conheço, mas que eu estou aberta a testes, tá? O gel para pele seca da B-Oil. Bom, gente, esse gel assim, ele parece ser bom, porém não faz bem o meu cheiro, por causa do cheirinho dele. Ele não tem um cheiro tão cheiroso. Ele não é tão cheiroso como os produtinhos que eu sou acostumada a usar. Mas é um produto muito bom. Eu vi que a hidratação dele é muito boa, gente. Ele é quase um óleo, um óleo corporal de tão hidratante que ele deixa a pele. E tem o batom da Mori, que foi um produtinho assim que eu não gostei, não gostei, não gostei mesmo. Por quê, gente? Porque eu não gosto desse tipo de batom. Eu prefiro um gloss, prefiro alguma outra coisa assim. Eu não gosto muito de receber esse tipo de produto. Fora que na outra caixinha eu já tinha recebido dois batons. Então assim, eu até mandei mensagem reclamando que eu achei isso necessário, mandar esse tanto de batom em todas as caixinhas, tá? As trocas, né? Creme para pentear da Nelly Gold. Tem teste dele aqui no canal, tá? Eu não lembro se eu trouxe ou se eu ainda vou trazer. Mas tem teste dele aqui no canal. Produtinho assim, produtos para o cabelo, gente, eu amo trocar. Eu amo receber nas caixinhas, porque eu gosto muito de testar aqui com vocês para saber se o produto realmente vai dar certo no meu cabelo. E tem o creme para os pés da B Brasil, que eu troquei também. Que eu estou simplesmente apaixonada. Eu amo creme para os pés e com certeza esse produtinho aí veio para me ajudar muito. E claro que o valor, gente, em produtos aí que eu recebi foi bem maior do que o valor que eu paguei. Gostei muito, sinceramente. Teve alguns itens aí que eu não gostei. Claro, sempre tem, né? Uma caixinha ou outra. Porém, essa caixinha de novembro foi assim, a caixinha que eu menos gostei de todas. Acho que das outras caixinhas, essa foi a que eu menos gostei. Então, fora essas outras, eu gostei bastante. Claro, tem as próximas caixinhas. Futuramente vai ter análise de quanto eu economizei em mais meses aí para vocês. Porque eu vou trazer tudo isso, sim. E se realmente valeu a pena ou não. Nesse momento, em três meses, eu acho que na Glambox realmente vale a pena. Não só em questão de produtos, tá, galerinha? Mas em questão de valores também. A Glambox é uma das caixinhas mais baratas aí de box de beleza. Que você pode encontrar. Tem as vantagens e as desvantagens de assinar a Glambox. Como assim, como todas as outras caixinhas. Porém, eu acho que pelo valor que você paga e pelos produtos que vem, realmente vale a pena. Mas, gente, antes de assinar qualquer caixinha, você tem que analisar se essa caixinha realmente vai trazer os produtos que você realmente precisa, tá? Então, é muito importante na hora de preencher o perfil, preencher corretamente todo o perfil. Pra você receber todos os produtos que você realmente vai utilizar e acabar recebendo aí produtos que você não utiliza, tá? Porque senão você vai estar jogando dinheiro fora. E não é isso que queremos com a box de assinatura. As box de assinatura vem com o intuito de você economizar mais dinheiro comprando produtos, ao invés de ficar comprando produtos de beleza por aí. E com certeza a Glambox trouxe isso nessas três caixinhas que vieram. Eu economizei bastante dinheiro, veio bastante produto que eu vou usar muito. Então, achei que vale super a pena assinar a Glambox. E claro que, como a gente deixou no vídeo todo, tem cupom de desconto aqui pra quem quiser assinar. Como eu falei, com o meu cupom você vai ganhar desconto, tá? E vai conseguir assinar essa caixinha que vai vir produtos muito bacana pra você utilizar aí na sua casa. A caixinha vai chegar linda aí na sua casa. Então, eu acho que vale super a pena assinar essa caixinha. Mas comenta aqui embaixo se você já assinou a Glambox, se você não assinou, quais produtinhos que vieram, se você gostou desse caixinha, se você não gostou. Eu vou adorar saber e claro, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e já se inscreve porque todos os dias vamos ter vídeos novos por aqui. É isso mesmo, galerinha. Estamos em busca dos mil inscritos. Então, já se inscreve no canal e vem fazer parte da nossa comunidade. E é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que esse vídeo possa te ajudar. Se você ainda não se inscreveu no canal e se você quiser saber mais sobre box de assinatura, já se inscreve porque estamos, vamos ter vários vídeos aí falando um pouco mais sobre box de assinatura, se realmente vale a pena ou não, tá? Já se inscreve pra não perder nada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijão, galera. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.